Essa minha ex é foda, tudo que eu tenho é piranha quer ter Pra parar de encher o meu saco, eu vou te fortalecer Preste muita atenção, olho no papo que eu falo agora Eu não mexo mais com real, agora é euro ou dólar Agora é euro ou dólar Agora é Eurodona Me dá o número da conta E o código de segurança Que eu vou depositar Sem dólar na poupança Sem dólar na poupança Não me pede mais nada, hein? Não me pede mais nada, hein? Essa minha ex é foda Essa minha ex é foda Tudo que eu tenho é piram FQT Pra parar de encher o meu saco Eu vou te fortalecer Preste muita atenção No que eu vou falar agora Eu não mexo com o real Agora é só Eurodona Me dá o número da conta E o código de segurança Que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou depositar Sem dólar na poupança Sem dólar na poupança Eu vou depositar Sem dólar na poupança Sem dólar na poupança Depois não vem reclamar Eu vou depositar Essa minha ex é foda Tudo que eu tenho é piram FQT Pra parar de encher o meu saco Eu vou te fortalecer Preste muita atenção No que eu vou falar agora Eu não mexo com o real Agora é só Eurodona Me dá o número da conta E o código de segurança Que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou depositar Sem dólar na poupança Sem dólar na poupança Eu vou depositar Sem dólar na poupança Sem dólar na poupança Depois não vem reclamar Eu vou depositar Essa minha ex é foda Essa minha ex é foda